O Direto da Redação, desta segunda-feira, dia 8 de janeiro de 2024, traz como destaques as seguintes matérias. Rodrigo Costa ou Batista Torre? Precandidatos disputam preferência do eleitorado e as bênçãos da prefeita Elisandra, em Itapororoca, na Paraíba. Todos do União Brasil. Mulher vítima de feminicídio enfrenta o hospital Napoleão Laureano em João Pessoa. Mulher vítima de feminicídio na manhã, nesta segunda-feira, dia 8, ela estava em frente ao hospital Napoleão Laureano, com o seu freundino na cabeça. Quem é Flaviane Cabral? Nova aposta para a Câmara de Sapé em 2024. A Câmara dos Palos de Sapé, casa de Augusto dos Anjos, poderá registrar um número surpreendente de mulheres depois do pleito de 2024. O União Federal vai investir R$ 6 milhões para incentivar a inovação da Caatinga. Na Paraíba, 90% da vegetação dominante é a Caatinga, presente em 177 dos 223 municípios. Para mais notícias, acesse Expresso BBNet, link na bio. Expresso, você lê e entende. Paulo Sérgio, direto da redação. E aí